Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas às manhãs MyGig, o magazine matinal de entretenimento e cultura pop que quer passar a fazer parte das vossas rotinas. Passamos para um tema que me deixou muito entusiasmada. Sim, olha que bom. Estou a falar desta dica que Seinfeld deixou num seu espetáculo em Boston, depois de ser questionado por um membro do público acerca do último episódio. Eu tenho uma proposta, que é largarmos a expressão toque de midas, e passarmos para toque de Taylor. Tudo onde ela toca, neste momento, transforma-se em ouro. E voltamos a agulhar aqui para alguém que já tem de atuar no espaço. Que já tem 80 anos, chegou aos 80 anos muito recentemente, o Roger Waters. Tudo apostas, tudo preparado para receber mais uma edição. E nós vamos ter aqui também alguns autores para falar connosco nos próximos dias.